E mil reais de graça. Quem correu pro ataque foi o Palmeiras ontem. E bem, hein? Vamos mostrar agora a vitória palmeirense 2x0. Palmeiras muito líder. O líder Palmeiras entrou em campo diante do América Mineiro para a única partida da noite do Brasileirão. Mas além de defender a liderança, o Verdão tinha um outro objetivo bem claro diante da equipe mineira. Não desperdiçar pontos preciosos contra times da parte de baixo da tabela. Algo que atrapalhou muito o clube em 2015. Cuca repetiu a escalação utilizada no final de semana, sem poupar atletas pelo excesso de partidas. E dentro de campo, Palmeiras mostrou um futebol veloz e envolvente que o América não foi capaz de conter. Observado de perto por Raul Saint-Léry, diretor de futebol do Barcelona, Gabriel Jesus brilhou e voltou a marcar após três partidas de jejum. Foram dois gols em duas jogadas muito parecidas. No primeiro, Roger Guedes salvou, Clayton Xavier desviou e Gabriel mandou para a rede. Oito minutos depois, Roger se esticou para cruzar. Gabriel Jesus, de carrinho, fez o segundo do Palmeiras. Após a partida, a joia palmeirense evitou a imprensa. Coube aos colegas tratar da possível saída para o clube catalão. É um garoto que tem um futuro enorme ainda pela frente. Está apenas começando. Mas mesmo, apesar da idade, é um cara bem tranquilo, consciente, sabe do que ele é capaz. E sem dúvida nenhuma, se não for agora, vai ser mais tarde, certeza que ele vai para um grande time. Ele sabe também que a procura nele é grande, né? Então ele procura deixar isso aí para fora de campo, para os empresários, para ele focar mais dentro de campo. E eu, assim como se eu fosse o pai do Gabriel, eu não deixaria ele sair hoje. Porque ele não vai jogar no Barcelona hoje. Vai jogar em lugar de quem lá? A zaga palmeirense bem que tentou aumentar a contagem. Mas nem Edu Dracena e nem Vitor Hugo conseguiram passar por João Ricardo. João, aliás, foi o grande responsável por evitar uma verdadeira goleada palmeirense. Aos 19, Gabriel Jesus chegou a marcar o terceiro após novo passe de Roger. Mas foi marcado o impedimento. E se o diretor do Barcelona estava ali para observar o atacante, certamente deve ter prestado atenção também na grande atuação do meia palmeirense. Opa, tomara que sim. Não, mas meu pensamento é no Palmeiras, eu vim para ajudar. O professor Cuca confiou em mim, me trouxe para cá. Graças a Deus está dando certo. Espero que continue assim. Mas é para o Gabriel Jesus mesmo aí. A gente quer que ele fique, mas se ele estiver aqui, a gente vai ficar muito feliz também. Vitória por 2 a 0 e liderança mantida com o resultado. E isso, claro que os três pontos são muito importantes, mas isso que vale, porque afinal de contas, tu jogando bem, tu se impondo, tu tendo domínio do jogo, a chance de tu conseguir a vitória é melhor. E a gente está tendo atuações muito seguras e isso deixa também a gente muito confiante. O Palmeiras chegou a seis vitórias consecutivas em casa neste início de Campeonato Brasileiro, o que representa a maior sequência do clube na era dos pontos corridos. Uma marca fundamental para quem quer brigar pelo título nacional. Lógico que internamente estou muito feliz, muito contente em saber que em três meses de trabalho as coisas estão fluindo bem assim, mas é mérito dos meninos lá embaixo, total. Agora, pé no chão eles têm, eles respeitam todos os adversários, e quanto mais humilde a gente for, eu acho que mais chances a gente tem de ganhar e o caminho é esse. Cuca sai o satisfeito, atletas e torcedores também. E certamente Raul Sanlery vai voltar para Barcelona com muito o que falar.